Com as enchentes, a infraestrutura urbana e rural foram bastante danificadas, mas ninguém desanimou. As obras foram retomadas e seguem em todo o município. Calçamento de ruas nos bairros e nos povoados, de mão em mão, fazendo acontecer o desejo dos moradores. Bairro Betel, Bairro São Fidelis, Vista Alegre, Passarela da Alegria, Bairro Santo Expedito e tantos outros. No povoado de Vereda, Ferreirópolis, Matrona, Nova Fátima, Curralinho, Água nas Comunidades Rurais e projetos novos em Vereda, Pedra do Peixe, Malhada Nova, Rio das Antas, Jacurutu. Tem ponte sendo erguida sobre o rio Salinas, no bairro Muritiba. Tá fazendo ponte sobre o rio Salinas, na comunidade de Tabuleiro. Tem a nova passarela do bairro São Fidelis. Tem passarela sendo feita sobre o rio Bananal, na comunidade de Canela Dema. Tem ponte refeita sobre o rio Salinas, na comunidade de Tabuleiro, já entregue à população. Ponte sobre o rio Malhada Nova. Tem recurso assegurado para a ponte do bairro Progresso. Já foram iniciadas as obras de proteção contra enchentes na região da Passarela da Alegria. E não para. A galeria de água pluvial do bairro Nova Esperança foi concluída e entregue à comunidade. Metade do asfaltamento do acesso de Nova Matrona, a MG 404, foi concluído. A estrada de Curralinho e a de Montes Clarinhos, totalmente recuperadas. Estradas de todas as regiões do município estão recebendo cuidados. E é isso. Em todas as áreas, tem coisa nova acontecendo. A cadeia velha está sendo reformada. Um presente no aniversário de 100 anos do prédio construído em 1922. Em breve, será a vez do Museu da Cachaça ser reformado também. O Portal do Desenvolvimento reuniu num só espaço uma série de serviços para facilitar a vida do cidadão. O PROCON Regional foi instalado e segue sua missão de defesa do consumidor, não só de Salinas, mas de toda a região. E tem mais. A prefeitura doou uma área de 6 mil metros quadrados para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no bairro Nova Salinas. Onde logo, logo, iniciam as obras de construção do novo Fórum da Cidade. É assim que a vida acontece aqui em Salinas. Sonhando e realizando. Buscando sempre melhorar a vida dos filhos e filhas dessa terra e de quem mais aqui vier. Música 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 Música